E agora a gente tem uma boa notícia para os moradores da região sudeste do estado de Goiás. Mais um trecho da BR-050 foi duplicado. O governador Ronaldo Caiade inaugurou a obra lá em Catalão, junto com o secretário do Ministério da Infraestrutura. Quem tem as informações pra gente é a repórter Danila Bernardes. Todos os dias passam por essa estrada caminhões cheios de produtos que são levados de Goiás para outros estados do país e que vêm de longe até aqui. Antes da duplicação da rodovia, esse trecho da BR-050 entre Catalão e Cumari era bastante perigoso. O acidente que mais mata nas rodovias federais. Um acidente gravíssimo, que provoca muitas mortes. Então quando nós tínhamos pistas simples aqui, nós tínhamos várias mortes por colisão frontal. Com a expansão da duplicação, isso tem se reduzido cada vez mais. Em cinco anos já são 60% de redução do número de mortes. Então isso é segurança viária, segurança pública também. Os veículos que tinham que transitar em rodovias com baixas condições, com muito buraco, que anda devagar, a gente tinha um histórico de assaltos há 15, 10 anos atrás. Hoje está a zero. As pessoas conseguem então ter segurança pública e segurança viária nesse trajeto aqui entre Brasília e São Paulo. São 15 quilômetros duplicados entre as duas cidades que foram entregues pela concessionária que administra a rodovia. Asfalto novinho, pistas largas, com acostamento e sinalização. Assim fica mais seguro para viajar. O trabalho começou há seis anos e custou 67 milhões de reais. Nós estamos hoje concluindo e liberando ao tráfego mais 15 quilômetros de duplicação da BR-050 aqui em Goiás. Com isso, inteiramos 199 quilômetros em seis anos duplicados pela concessionária. A partir do ano que vem, já iniciaremos o restante. São cerca de 20 quilômetros para poder concluir toda essa infraestrutura da BR-050 aqui no estado de Goiás. A rodovia tem 436 quilômetros. Ela liga Goiás até o estado de Minas Gerais. Só aqui no território goiano são 218 quilômetros. E destes, 91% já estão duplicados. A expectativa é que até meados do ano que vem, toda a estrada tenha duas pistas. A entrega da nova pista teve cerimônia de inauguração. Logo depois, a primeira frota de veículos fez a estreia do que, para o governo do estado, significa mais desenvolvimento na região. Qual é a importância e a relevância? A primeira, a segurança. Em segundo lugar, o fluxo que promove em toda uma região que é altamente dependente do transporte. Que são todas as indústrias instaladas em Catalão, neste sudeste goiano, como também a agropecuária, o comércio, o prestador de serviços. O governador comemorou a notícia dada pelo secretário do Ministério da Infraestrutura durante o evento. Ele, que representou o ministro Tarcísio Freitas, disse que em breve a BR-153, outra importante rodovia federal que corta nosso estado, também vai ser duplicada. A BR-153, conhecido como Belém-Brasília, é fundamental para um dos principais eixos do nosso país, uma rodovia troncal. A nossa expectativa é que agora, no final do ano, no mais tardado, no primeiro trimestre do ano de 2021, nós possamos estar botando para leilão a BR-153. Vai ter previsão de duplicação, vão ter gatilhos para essa duplicação. Ela não vai ser feita como foi feito nos contratos anteriores, que muitas das rodovias que estavam em contratos de concessões anteriores na terceira etapa não conseguiram performar. Então, o contrato moderno traz aí uma série de mudanças na forma que é feito o contrato, buscando aí a sustentabilidade. Você ouviu de todos os representantes do Ministério que basta apenas a autorização do Tribunal de Contas para que o leilão seja colocado na praça e, ao mesmo tempo, começarmos aí a duplicação de Anápolis até Porangatu. Esse é o nosso grande sonho. Obrigado. Obrigado.